Vamos lá, galerinha. Última questãozinha do nosso módulo 1. Olha só. Em Bangladesh, mais da metade dos poços artesianos cuja água serve à população local está contaminada com arsênio, proveniente de minerais naturais e de pesticidas. Beleza? O arsênio apresenta efeitos tóxicos acumulativos. A ONU desenvolveu um kit para tratamento dessa água a fim de torná-la segura para o consumo humano. O princípio desse kit é a remoção do arsênio por meio de uma reação de precipitação com sais de ferro 3, que origina um sólido volumoso de textura gelatinosa. Com o uso desse kit, a população local deve remover o elemento tóxico por meio de... Pessoal, olha só o texto base. O princípio desse kit é a remoção do arsênio por meio de uma reação de precipitação. Olha, reação de precipitação. Flávio, o que é um precipitato? Um precipitato é um sólido, galera. Um precipitato é um sólido. E ele deixa bem claro que esse sólido, ele é volumoso. Então, quando você usa o kit, você, quando você usa o kit, você transforma essa água contaminada de Bangladesh em uma mistura, olha só, sólido mais líquido. Galera, qual é o método mais adequado dos cinco que foram citados para você separar uma mistura de sólido mais líquido? Diga para mim, qual é? Muito bem! A filtração. Você consegue filtrar agora essa mistura e você consegue separar esse sólido, que esse sólido é o nosso arsênio. Beleza? Questão tranquilíssima. Resposta letra B de Bolívia. Tranquilo? Beleza? Pessoal, presta atenção que as questões não acabaram. Essas cinco questões são as cinco questões que eu sou obrigado a fazer com vocês. Só que lá na nossa plataforma existem mais de 20 questões do Enem sobre o módulo 1. Eu quero todo mundo baixando o arquivo e fazendo essas questões em casa. Vocês têm uma semana para trabalhar com esse módulo. Beleza? Tranquilo? Galerinha, um forte abraço, um beijão no coração. Tchau!